Reivirta-se e ouça tudo aquilo que quisermos para si. As áreas do local. A sua aluna. Amanhã, segunda-feira, partidas 8 da manhã, vamos abrir as missões para a Farolais de 6 de Mómetros. Obrigado, pessoal, para o nosso departamento de Forças, que se realiza dia 5 de Novembro. Por isso, escreva-se para a equipe do festival e vá-se a minha família, filha, 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 filha. Fui, filha, filha, filha. Fui, filha, 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 fil Tchau, tchau.